A CIDADE NO BRASIL Tudo isso já era de se esperar. Ela não participou da defesa da fortaleza. O que ela estava fazendo? Já que ela é tão poderosa. É possível que... Grande mãe. O que é isso? Meu corrompido. Ele está por perto. A Grande Mãe não poderá te salvar. Levem eles para o Tempo dos Ossos. Nightwolf. Shang Tsung. Nightwolf. Shang Tsung. Onde estamos? Templo de Ossos do Shinnok. A brutalidade do Raiden contra nosso Lorde será motivo de vingança, Fujim. Você vai pagar pelos pecados do seu irmão. A CIDADE NO BRASIL Sindel. Você está ótima. A morte lhe cai bem. Sempre espirituoso, Shang Tsung. Vou adorar dar ao Lorde Shinnok a sua alma. Já você, Nightwolf, será agraciado com os piores sofrimentos. O homem que me matou merece o melhor tratamento. Deveria ter te salvado. Hoje corrijo esse erro. A CIDADE NO BRASIL Não pode me matar, Sindel. Não sem antes matar meu corrompido. Eu não pretendo te matar. Como o Raiden disse ao Lorde Shinnok, há destinos piores que a morte. Fight! Existem poucos destinos piores que o seu. Não! A CIDADE NO BRASIL Eu não ativei uma. Você morrerá pelas suas próprias mãos. Me ferir também fere você. Meu sacrifício salvará os Matoca. Crônica não se importa com o nosso povo. A grande mãe é uma fraude. Ela só nos fez sofrer. Crônica é nosso futuro. Fale. Crônica não é a resposta. Shang Tsung, pare. Podemos recuperá-lo. Ele me feriu. Se eu morrer, será o fim. Feiticeiro, eu... Não, Nightwolf. Shang Tsung deve viver. Está feliz agora? Eu estou bem, Nightwolf. Isso é o que deveria lhe interessar. Vocês dois, por favor. Precisamos ir logo à Câmara de Almas. Então vamos logo. E espero que Shiva esteja realmente disposta a nos ajudar. Escoltar você e seus camaradas até a Câmara das Almas? Sim. Você veio do futuro só para me insultar. Não sou nenhuma mercenária. Esse pedido não faz jus à sua posição atual, Vossa Alteza. Mas para derrotar a Crônica, precisamos chegar até a Câmara. Por quê? Porque nós precisamos reviver Sindel. Minha Imperatriz. A Câmara das Almas Juntos, eu e Fujim, podemos ressuscitá-la. Para quê? Para torná-la escrava? Como fez Guanti? Para que ela possa nos ajudar contra a Crônica. Mas acredite, ela retornará livre de qualquer influência. Eu me lembro do seu elo de sangue com a Imperatriz Sindel. Eu era protetora dela. Deve ter sido difícil para você quando ela morreu. Não foi culpa sua. Você não poderia salvá-la. Então, agora você pode. Então eu... Não. Precisamos levar isso a Kitana Khan. Com todo respeito, Vossa Alteza. Se falarmos com Kitana, ela cortará a cabeça de Shang Tsung. Kitana nunca reconheceu minhas contribuições ao Império. Tipo substituí-la por um clone do mal? Sim. O tempo é curto, Rainha Shiva. Precisamos agir agora e depois implorar pelo perdão de Kitana. Após ressuscitar a mãe dela. Pode nos ajudar? Ao esconder vocês da Kitana, eu quebro o meu juramento. Mas a minha vida pertence a Sindel. Você será reconhecido pela Guarda Imperial da Kitana. Verdade. E eles jamais serão amigáveis. Isso vai servir. Chegamos até aqui. Tem uma escadaria depois dessa porta. E lá no topo... A Câmara de Almas. Posso sentir. E lá estava ele afundado na merda. acovardado no canto de uma privada. Um péssimo lugar pra se esconder. E ainda pior pra se morrer. Viva! Sigam-me. Seres terrenos, Shiva. E um caixão? Que segredo você planejou enterrar aqui? Isso é assunto da Khan, Baraka. Somos aliados, lembra? Assuntos da Khan também são meus assuntos. Você não é Shogun? Conheço esse cheiro. É cheiro de... Shang Tsung. Por essa eu não esperava. Que tal pularmos as preliminares se vocês só virem com a gente na boa? Então batemos um papo tranquilo e amigável com a Kitanaka. Não há tempo para bate-papo. Precisamos chegar à Câmara das Almas agora. Então podem prosseguir. Mas nós vamos ficar com Shang Tsung e aquele caixão. Minhas sinceras desculpas. Nosso sangue foi derramado. Você vai pagar, Shiva. O aviso não foi dado? Targatanius falam demais e ouvem de menos. Fight. 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 Tchau, tchau.